Acabou o carnaval, graças a Deus! Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini e eu estou comemorando o fim do carnaval hoje, por quê? Não porque eu não goste, não porque eu queria trabalhar ou alguma coisa do tipo, não existe realmente feriado pra mim Eu trabalho no feriado e não trabalho nos dias normais, então tudo bem, não existe feriado Mas eu não aguentava mais usar glitter, não aguentava, gente Coisas brilhosas eu vejo e eu já saio correndo falando E tipo assim, cara, glitter é lindo, eu amo, eu uso o ano inteiro Mas, assim, vai passar seis meses que deu carnaval, não vai mais ter carnaval Eu vou passar seis meses sem usar nenhum tipo de brilho e glitter na minha vida E ainda vai ter glitter na minha casa, porque tem em todo lugar E tipo assim, eu troquei toda a minha roupa de cama e daí essa roupa tá limpa, essa azul Tá cheia de glitter, eu não sei de onde veio, eu nem usei glitter depois que eu troquei essa roupa de cama Mas enfim, glitter é muito legal, mas eu estou feliz que essa parte das nossas vidas acabou E que eu vou poder seguir em frente com a minha vida com uma maquiagem mate Então hoje o desafio é não usar glitter Então nada que seja brilhoso, acetinado, que tenha brilho, a gente vai cortar isso tudo Eu vou fazer essa carinha inteirinha mate Fosca, usando produtos toscos, quer dizer, foscos E vamos começar hoje, gente? Chewbacca, de onde a gente vai começar? Sem glitter, não vai estar tendo glitter, ouviu? Vou começar usando um primer matificante Esse aqui é o primer plus matifier But the tint matificante da Bobbi Brown Eu uso esse lá, esse lápis, que é, tá topado Eu uso esse primer só na zona T Mas hoje a gente vai usar na cara inteira Ô filho, desculpa a mamãe, tem barulho desnecessário, né? Desculpa Por que a gente vai usar ele na cara inteira? Ele é mate Porque o desafio da sombra, da base e da minha vida mate Pronto, tô bem matificada Daí nessa bela pelita, bem matificadita Eu vou usar a Power Play Cover Foundation da... Não Foundation Power Play da Cover FX Porque ela é mate Por isso que a gente vai usar ela Tem razão? Ela é a minha cor certa? Não sei Mas ela é mate Que é o que vai importar pra gente hoje Toto pau Ai, parei, gente Tem dias que eu acordo falando Toto pau um dia inteiro E aí tem dias que eu esqueço da existência Tanta cor do meu pescoço, olha Já é uma... um passo em direção ao caminho certo Toto pau Isso que eu tô falando Já é um passo... buguei Cara, não tem uma mensagem que assim já é um passo na direção certa? Isso, não tem caminho É só uma direção Vamos ficar com a pele bem matificada Por cara em baquine Uma pessoa louca Nossa, é bom que ela cobre bastante E, não sei Ela é bem seca, gente Porque eu não tô conseguindo nem esfumar ela com facilidade Porque ela é bem seca Socorro Mas a minha pele ficou beautiful Fazia um tempo que eu não usava essa base Eu achei ela boa de novo Eu lembro que eu usei ela pela primeira vez Eu tinha gostado dela E daí eu só deixei ela esquecida na gaveta pra sempre Como aquela garota Ou garota na escola Que nunca te nota E daí quando ele te nota um dia No dia seguinte ele esquece que você existe Mesmo você sendo da hora Matificada e tendo uma cobertura top Mas assim, realmente Ela não esfuma com muita facilidade Exatamente por ela ser claramente sequinha Cara, tem um caela aqui Nossa, eu pareço uma múmia agora Toda embalsamada Toda bem maravilhosa Tá, eu gostei Ela vai voltar pra minha gaveta E vou usar ela mais Porque ela é boa É Falando em usar coisas mate Eu vou usar então o Radiant Creamy Concealer da Nars Que é super mate Esse aqui que eu tenho é na cor Chantilly Ele é a minha cor certinha Mas eu gosto de esquentar ele um pouquinho O cachorro tá loucão Não esquentar tipo de aquecê-lo Deixar a cor mais quente Caraca, buguei Hoje não é meu dia Real Tô com um pouquinho de probleminha Botar um pouco mais de cobertura aqui, né? Porque não tem cobertura suficiente Tem que passar aqui no bigode também Porque senão ele fica cinza Problemas de drags, viu meninas? Caraca, eu vou me dar um osso pra esse cachorro Chubaca Vai lá mostrar pra ele como se fica quietinho Vai chubaca a bolinha, né? Nossa, ele fica quietinho Apertando essa bola Olha que cobertura mais linda Caralho, o cachorro não para, véi Para, capeta Preciso gravar Preciso ganhar dinheiro Pessoas precisam assistir meus anúncios Daí eu vou dar uma aquecida no corretivo Usando esse negócio aqui da Cover FX Que é na cor P, Medium Claramente ele separou Talvez esteja um pouco antigo Ah Tá, talvez eu não vou usar isso aqui não Porque Então é agora que toda aquela água saiu Ele parece ter voltado ao normal, olha Ai, é tão frustrante quando as empresas Elas não escrevem a data de validade Porque eu nunca vou lembrar quando eu comprei isso Daí quando eu deixo um pouquinho mais rosado Eu acho que fica mais harmonioso Se eu tiver alergias Essa semana eu já vou saber o porquê, né? Talvez eu tenha passado um pouco de tempo sem usar esse bagulho da Cover FX Não sei se ele estragou ou não Mas eu sou guerreira Eu vou continuar investindo nesse produto Um dia ele vai funcionar Porque Um dia ele vai voltar a funcionar, né? Sei lá Eu queria contar pra vocês que eu fui na loja da MAC E aí teve um negócio que eu comprei lá fora Que foi essa caneta aqui Eu já mostrei pra vocês em vários vídeos Eu realmente gosto muito dela Ela é uma caneta meio delineadora desse lado E aí desse lado aqui ela tem um pó E aí eu fui na loja Porque eu usei ela numa maquiagem de sarda Eu gostei muito do efeito Mas eu detestei a cor E aí o moço começou a falar Ai, mas qual cor que você tem Pra você comprar uma mais quente? E eu olhei todas as cores que tinham na loja Não sabia qual era Eu comprei três cores Aí eu falei Hum, eu vou levar essa daqui Porque essa daqui eu acho que é a cor que eu tenho em casa Não é Muito bom, cara Muito bom Mas eu vou tentar essa daqui Que é a Tapered Na minha sobrancelha Não sei se vai dar bom ou não Tamo aí, né? Aqui eu uso a Taupe E a Taupe fica maravilhosa Mas vou tentar a Tapered Aí o menino da loja falou assim Ah, como é que você usa? Eu falo Ah, eu passo a canetinha E eu quase nunca uso esse lado aqui da sombra, né? Ele falou Não, uso o lado da sombra primeiro E depois a canetinha Que você vai gostar do efeito Cara, é muito vermelho Vai dar certinho pra eu fazer sarda E não tão certinho pra eu fazer a sobrancelha Não, ficou bem vermelho sim Tá, a minha cor definitivamente não é essa Mas se você for ruiva Não Se você for ruiva Você vai precisar de uma cor mais vermelha Vermelha Mas o objetivo que eu comprei isso daqui Nem foi pra fazer a sobrancelha Eu tô tentando passar na sobrancelha de teimosa, sabe? Porque eu comprei ele mesmo pra fazer sardas Por isso que eu comprei ele mais quente Gente, hoje não é um dia bom pra eu falar Porque a minha língua Ela tá se contorcendo Falando Por favor, me liberte Não estou sendo feliz aqui É, amiga Às vezes a gente sente só que aguentar Não sei nem o que eu tô falando hoje, gente Eu falei assim Ah, eu queria gravar um vídeo Mas eu tava de saco cheio de tudo, sabe? Eu não queria fazer Ah, é um tutorial de maquiagem Então eu vou gravar assim Uma maquiagem só Porque, né Todo mundo já sabe que eu não ensino realmente nada E que eu só tô aqui pra cagar E de vez em quando As minhas makes dão certo Mas não é sempre Tá Sobre-sele eu tô assim Mais ou menos Hum Aí, ó Eu vou Ser linda Ai, parei Cortem o estudo do pão Porque nem eu aguento mais Socorro Alguém me para Tá Daí como a gente não vai poder usar nada brilhoso Eu vou fazer o contorno iluminado do meu rosto Com esse produto topíssimo da Kat Von D Que é nada mais, nada menos do que sim Um corretivo branco Que é a única cor que realmente ilumina a minha pele Hum Beautiful Eu, na verdade, comprei esse corretivo branco Pra fazer maquiagem de drag, sabe Porque quando você tá fazendo drag Você tem que ter um negócio que super ilumina Só que eu nunca mais usei ele Parece que ele deixou arrocheado, sei lá Gente, o nariz da Halex aqui, ó Talvez eu exagerei um pouco Porque o meu nariz, ele tá inteiro Iluminadíssimo Gente Hum Pelo menos iluminou, não é? Tá Gostei até Ele ficou topíssimo, mano Ficou horrível também Não, talvez tenha ficado horrível Mas vamos seguir Será que o baile que vai tá bom Eventualmente dá bom Daí eu vou usar esse produto aqui Topíssimo Que é um contorno Em varinha Da Charlotte Tilbury Hum Tá, né? Cheio de expectativa Hum Nem sei por onde eu começo a esfumar Ah Tá, talvez eu passei produto demais Meu Deus Alguém me ajuda Não, mas a culpa é da base Porque a base é muito grudenta Lê, lê, lê Não, consegui esfumar lá Hum Olha que narizinho esculpido Esculpido Hum Talvez eu dei um demorador muito pra esfumar Que ele secou um pouco Tudo culpa da base, gente Que é muito seca Porque as minhas mãos são de ufada Gente, eu fiquei com isso aqui muito cavado Caraca Depois você diz que o contorno não muda muito Vou passar mais Que tá pouco Cara, eu acho que eu devia fazer essa preparação de pele sempre Porque ficou muito da hora Vou passar um pó Qual pó? Vou usar o da Huda Que é bem mate Esse aqui é o Cupcake Ou é Poundcake Não sei Daí eu parei e pensei É pra botar aqui mesmo? Daí eu decidi é Daí eu não vou usar um pó iluminador Mas eu vou usar aquele pó de satanás da Rihanna Esse daqui Que é na cor lavender Porque ele fica bem claro pra minha pele E ele dá aquela iluminada Então eu vou usar ele onde eu poderia usar o iluminador Nossa, eu reclamo muito do cheiro do pó da Huda Mas o da Rihanna é muito pior Gente, eu nunca fiz com tanto pó assim Sempre tem uma primeira vez Minha mesa Piorei Olha aqui agora Parece que eu tava brincando de guerra de farinha com alguém Caraca, que sujeira Ok, agora vamos para o pó de contorno Um bem mate Acho que esse aqui é o Seaside da Nars Não sei, gente Um bem mate Talvez esse da Too Faced É, esse aqui da Too Faced Esse é o Milk Chocolate Soleil Que é o mais claro e bem matificado Daí você fala Não sei pra que ela passou o negócio em creme antes do pó Se ela ia tacar pó em tudo Às vezes eu me pergunto mesmo Não entendo as coisas que eu faço Sei lá Porque eu tava passando um pó mais claro Daí eu falei Hum, sabe que seria legal se eu passasse um pó mais escuro também Pareceria bem profissional Aqui ficou bem uma marquinha Cara, é bom essa maquiagem ficar bonita Porque por enquanto ela tá bonita Tô parecendo uma boneca Mas vamos lá Vamos fazer os olhos então Uma paleta mate Tudo bem Ah, eu falei que eu ia pegar uma paleta Eu acabei de pôr 76 paletas em cima da mesa Porque eu falei Nossa, nenhuma delas tem só mates Então eu vou precisar usar muitas Então vamos fazer a minha obra de arte aqui Vamos começar com o que? Todos os meus pincéis, eles estão sujos Talvez eu tenha ficado preguiçosa no carnaval Falado, ai, depois eu lavo A minha vida, ela aconteceu E eu não lavei nada Eu vou começar usando a Secret Dessa paleta que é da Huda Beauty Nude E eu vou fazer aquela famosa base Para não cagar tanto Eu queria fazer um negócio marrom Com tipo uma luz no centro Eu sei o marrom que eu quero usar É da paleta da Mari Saad Aliás, já vamos aproveitar que esse vídeo vai ser polêmico Por quê? Não sei por que vai ser polêmico Mentira, não vai ser nada Mas vamos falar a verdade sobre os pincéis da Mari Saad Cara, eu usei todos agora Na verdade, quando lançou Eu comprei um E era esse daqui O MS3 Foi esse aqui? Não, foi esse mesmo Eu comprei ele porque eu queria usar ele para aplicar pó aqui embaixo E eu não tinha nenhum pincel desse tamanho Então quando eu vi o pincel Eu falei, caraca, ele é perfeito para o que eu quero Eu achei caro no dia que eu comprei Porque eu acho que foi uns 40, 50 reais Só um pincel Então foi bem caro Todos os pincéis da Mari, eles são sintéticos O que quer dizer isso? Eles são feitos de fibra sintética Para você que não sabe Os pincéis que são naturais Eles são feitos de pelo de animal E nisso existem empresas É claro que fazem isso de um jeito humanizado Que não fazem com crueldade Mas a maior Não vou dizer a maior parte das empresas Mas uma grande parte delas Com certeza não fazem de uma maneira humanizada Ainda mais quando o capitalismo começa a chegar E bater na porta, sabe? E aí, ah, eu preciso de entregar mais e mais e mais E aí elas acabam fazendo de um jeito Que os animais, eles realmente estão vivendo para dar pelo, sabe? Não vivem felizes no campo, enfim Então, se você não quer passar por essa coisa aí De, pô, eu não sei de onde esse pelo está vindo Eu não sei se realmente é crueltyful ou não Os animais, eles podem estar sofrendo O que eu recomendo é que você evite pincéis de fibra natural E vá para os sintéticos O que acontece é que a diferença entre os pincéis sintéticos E os de fibra natural É que os de fibra natural, eles geralmente são melhores para esfumar Enquanto os sintéticos, eles são melhores para aplicar Grande quantidade de produto Ou uma camada mais grossa A Mari fez essa linha com a Oceane Que realmente é uma linha que é cara Mas eles são os melhores pincéis sintéticos Que eu já usei na minha vida Porque a fibra, ela é tão macia E é tão boa Que ela imita o pelo natural Isso é uma coisa muito difícil de você conseguir Então eu acho que eles são caros realmente Mas eu acho que se você está procurando Uma solução excelente De pincéis sintéticos Que imitem o efeito de pincéis naturais É um excelente kit Então é isso A verdade é essa Eu vou usar essa aqui agora Que é a Bare E é muito a sombra Ai, que beautiful Tem que usar essa paleta mais frequentemente É muito bonita Essa paleta da Ruda Nude É uma que eu fiquei doente Para comprar Tipo, eu já estava assim Meu Deus, se eu não conseguir comprar Essa paleta no lançamento Eu nem sei como eu vou voltar Para o Brasil sem ela E aí eu usei ela Umas duas, três vezes E deixei ela na gaveta O que é um absurdo Porque a paleta é linda Maravilhosa E eu realmente gosto muito dela Então, feio, Karen Muito feio Daí vamos fazer o Paranauê Que eu quero Eu quero usar a paleta da Marisade No Off Shades Essa paleta é muito boa também As sombras são muito grandes E eu queria usar essas três cores aqui Para ser bem sincera Eu já usei essa cor aqui Eu achei ela muito boa Já usei o preto também Achei muito boa A paleta é excelente Ainda mais por ser nacional Eu acho que a gente tem que Cada vez dar mais e mais valor As nossas marcas nacionais Gente, essa parada está tão branca Que parece até que ela tem brilho Mas não tem, gente Eu juro que é mate Vamos usar então Um pincel que já está sujo, né? Não vamos sujar mais pincéis Só um pouco sujo Eu vou usar essa daqui A Pumpkin E o que eu quero fazer É fazer ele marrom aqui Marrom aqui E um ponto de luz Para parecer que é um Um olho iluminado Com glitter, sabe? Não com glitter Mas com um pouco de brilho Mas não é Porque a gente não vai usar Isso faz sentido? Não É louco Porque ultimamente Eu paro para pensar em alguma coisa E daí a parada que eu estou pensando Não faz sentido nem na minha mente mais E eu falo Ah, tudo bem, Karen Z Então tipo Ser eu está virando uma desculpa Para não fazer nenhum sentido Olha como essa paleta é boa Eu tenho gostado muito dela Tanto que ela ficou aqui Na minha gaveta de coleção E mesmo ela tendo Sei lá Nove cores Não são muitas cores E as sombras Elas são realmente muito grandes Então cara Você nunca vai acabar com isso A não ser que você seja maquiadora Eu acho que mesmo você se maquiando Todo dia com essa paleta Você nunca vai conseguir acabar com ela Mas Estamos aí, né? Uma paleta muito bonita A Oceane é uma das marcas Que tem me surpreendido bastante Eu tenho ficado Uau Isso é nacional Tá? Estou assim Eu vou pegar um pincel de esfumar pequeno E vou pegar a dark brown E eu vou colocar ela só aqui no cantinho Para já ir trabalhando em cima daquele degradê beautiful Tipo assim Quando a gente não vai usar brilho A gente tem que dar dimensão Não tem que dizer nada, né? Mas eu gostaria de dar dimensão Com sombras mate, sabe? Daí eu vou fazer um cut crease meio... Não Calma Vou pegar a base da P. Louise Eu amo isso daqui Para fazer cut crease Ou para fazer... Usar de primer em cima de outra sombra Vem ele Chewbacca O que você está querendo com essa bolinha? Só porque a mamãe está gravando Você pegou a bolinha? Ai, meu Ronaldinho, gente E aí O que eu queria fazer é assim, ó Será que eu... Ah, vou... Pera, pera Segura Eu vou pegar um outro pincel E eu vou usar essa sombra aqui Uhul A soft brown E eu vou cobrir o meio Só para garantir que vai ficar uniforme Sabe? Mais ou menos isso aqui Que eu queria Só que eu quero ainda mais Caraca... Sei lá Forte, sabe? Tá Muita hora nessa calma Eu vou passar aqui É isso aí E eu vou esfumar Não era bem assim que eu queria, não É isso que eu queria É, 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 é E um pouquinho mais marcado aqui no meio Ele tirou um pouquinho da sombra inteira Do cantinho Do... Eu vou usar essa daqui da Huda de novo A Bear Aqui no meio Uh, yes Eu acho que era isso Mais ou menos Sei lá Vou tentar usar essa aqui Que é a Play também Olha lá onde o Chewbacca subiu O que você tá fazendo aí, ó? Escalador Ah, eu tenho uma sombra perfeita pra isso Mas ela é shimmer Tá, mas sinto que eu tô chegando lá Assim Não ficou terrível Não que eu precisava Eu precisava de um negócio branco Vai ela Vou pegar essa pastinha aqui da Cat Da Cat Ai, foi eu Tá um pouco torto Tá, não era isso que eu queria Parece um rio do Pantanal, sei lá Só que torto Vai ser que era a hora que eu paro Eu penso Eu vou fazer agora Parece que não tem solução Parece que eu caguei real Ele sobe na cama Daí ele joga a bolinha Daí ele desce e pega Daí ele sobe na cama Daí ele joga a bolinha É um ciclo, sabe? Tá, ele já deu um pouco mais de profundidade Estou mais satisfeita É difícil Porque se você não esfuma o suficiente Aí fica marcado Daí você esfuma demais Aí fica não suficiente Upsi Daí se você passa demais Daí fica péssimo Mas eu tô meio feliz com o que eu fiz aqui Que eu não vou fazer isso do outro lado Tá, vamos tentar Vai ele Ai meu Deus Chewbacca Cadê a bolinha? Não sei onde tá Perdeu Ih Chewbacca, cadê a sua bolinha, hein? Ele deve ter jogado embaixo de alguma coisa Que eu não vou fazer isso do outro lado Eu ainda tento passar delineador Porque nunca dá certo mesmo Mas eu não desisto nunca Não é mesmo Não, até que foi fácil fazer a maquiagem só Sem brilho Porque daí eu passei o delineador preto em tudo mesmo Tá, eu vou diminuir um pouco o delineador Porque ficou demais Horrível Peguei Pelo menos ficou esfumado, né? Ai Tá, nem tirando e colocando eu consegui deixar bonito Tá, um pra cá e o outro Ai Eu sempre travo uma batalha contra o delineador E ele na maior parte das vezes ele ganha O que eu vou fazer? Choro Esse aqui, ele tá bom, né? Continua tudo torto Fez aqui 30 minutos de vídeo dedicados a por que não fazer a pele antes Por isso A minha pele, ela dói Aqui De tantas vezes que eu passei o delineador e tirei Ela dói E eu vou passar esse lápis aqui da Linda Albergs Que é o Light Core É bom que esse vídeo, ele pode ter muitos nomes Como não passar delineador É verdade sobre os pincéis da Marisade Tentei fazer uma maquiagem e caguei Mas esse é o título de todos os meus vídeos Tá, vou passar uma máscara preta Vou usar essa aqui I Need a Miracle da Essence Porque é exatamente disso que eu preciso Sabe o que é triste, clã? É que eu passei tanto, mas tanto, mas tanto delineador Que não dá nem pra ver a máscara Vou ter que botar um cilhão Vou usar esse cílio bem maravilhoso aqui Que é da Kiss New York Olha que lindo Eu nem cortei ele ainda Tá, pelo menos eu consegui colar os cílios Eu vou varrer o pó Ele não quer sair Aqui pelo menos ficou iluminadinho, sabe? E assim, eu acho que ele fez um bom trabalho Porque a gente não vai usar nada brilhoso Ai, já tô com saudades Eu não devia ter feito esse desafio Não consigo ficar Nenhuma maquiagem sem usar glitter, gente Nem iluminador Ai, meu Deus, vai ser muito triste agora Vou passar um blush Sem brilho Ai, eu tenho esse da Chanel Que vai ficar lindo com essa maquiagem No poedo Ai, minha vida é tão difícil, manas The struggle The struggle is real, tá? Tem esse aqui Exposed da Tarte Hum, parece que tem um pouco de brilho Esse aqui Majesty É, esse eu acho que é mate, ó Eu acho, hein? Eu passei muito pra baixo Ficou assim, um pouco chinelada Topzera Ele ficou um pouco mais rosa também Do que eu gostaria Eu queria um efeito mais Bronzeado Caguei Toto pau Seria legal o quê? Se a gente tivesse um bronzer também Mas um bronzer mate Tem esse daqui da Essence, ó Vamos tentar passar ele Tá escrito que é um bronze Ele tá escrito que é mate Ele tem tanto cheiro de coco Hum Meu nariz agora ficou muito Ok, daí Eu vou passar esse batom aqui Da Shiseido Que é o 322 Shizuka Red Cara, isso não é vermelho Nem aquele na China É bem marrom Não, é meio Meio Vermelho assim Eu gosto muito da fórmula desse batom Mas eu ainda não curti nenhuma cor Não teve nenhuma cor que eu usei E falei assim Caraca, essa cor é linda Fora que é aquele velho problema Eu não sei passar batom E aí o que eu faço, né? Deveria fazer Passar um lápis Pra facilitar Mas eu sou burra Todo dia, na verdade Eu acho que dessa vez Eu vou conseguir Eu sempre falo Não, eu tenho passado bastante batom Eu vou conseguir Aham Tem que aprender a passar lá com lápis Vamos finalizar essa make Porque, né? Tudo que eu poderia fazer agora Seria usar brilho Que eu gosto bastante Mas não vamos fazer hoje Eu achei que a maquiagem ficou muito pesada E eu acho que é porque Eu não passei nada de brilho Se eu passasse qualquer coisa brilhosa Ia dar uma suavizada em algumas coisas Ia dar uma chamada de atenção pra outro lugar E realmente não posso Porque é muito triste Porque, não sei Eu achei que tudo ficou muito seco, sabe? Não sei se vocês estão tendo essa impressão aí Mas é a impressão que eu tô tendo aqui ao vivo Apesar disso, eu acho que Foi sucesso que eu queria fazer no olho Assim, ficou bom Não ficou excelente Mas ficou bom E eu gostei da maquiagem Achei que De todas as cores desse batom da XC Que eu amei A textura que eu testei Essa é a menos pior Não sei se eu usaria Ela não combina assim tanto comigo Mas tamo aí Bom, gente Eu vou deixar todos os links Na caixinha de descrição Eu espero que vocês tenham gostado dessa make Eu gostei Eu achei ela bonita Tô me sentindo bem Tô me sentindo diva E então é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E pode deixar aí Uma próxima ideia De um próximo desafio Porque tamo aí Cagando ou não A gente tenta, né? Às vezes não dá certo Mas às vezes dá Beijo E até a próxima E aí E aí